Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos ali pra você opinar, mano? Vamo lá, acho que eu vim aí. Vim aí pra... Vê o que que tá pegando aí. Ah, o pneu não gira, eu já imagino qual que foi. Tem que ter muito peso, né? Não vou vir treinar, tá ligado? É que falaram que não ia ter aparelho de perna na academia. Ixi! Vai vir cobrar ele. Não, acho que a gente vai ter que cobrar ele certo, né? Porque eu tenho vinte com ele há uns quatro anos atrás que ele não conseguia fazer remada curvada porque ele não tinha perna pra aguentar o tempo. Caralho, os caras vêm pra... Vamo lá ver a academia. Vamo lá, vamo lá. Nossa senhora. Já passou aí já, pai? É a ponte do rio que cai. Tá aqui no vizinho, pai. Nós fizemos um buraco ali no vizinho pra passar as paradas de... É... Os tijolos das paradas, dos aparelhos também... Mas aqui não vai ser nada. Só a passagem. Chega aí. Quer o giga primeiro não, pai? Passando? É melhor. Vai lá. E aí, será que aguenta? Vixe! A madeira aqui envergou, mano. Ó, o segredo é ir de lado, que a madeira aguenta mais tempo. Vai rápido, mano. Gostou do espaço, pai? Dá pra fazer um bagulho? Dá pra fazer, pô. Já tá meio que pronto, né, pô. Espaço da hora aí, ó. Legal. Se eu marcar um dia de estreia aí com os aparelhos, você os diga qual aí? Vou lá. Fogos pro alto? Fogos pro alto, pá? Tipo quebrada, tio. Nós é a favela. Tá certo, fogos pro alto. Feste tinha que ficar loucão, né? Vamos treinar bêbado só, né, mano? Não, vamos curtir. Fazer igual você falou, né? Pra eu sair da academia, né, mano? Mas você entendeu o que eu te falei? Pra você levar a musculação pros outros públicos. A galera achou que... Acho que eu me expressei mal também naquela ocasião. Relaxa, pô. Tá de boa. Mas você tá saindo da academia, pô. Não tá? Tá, tá aprendendo... Tá aprendendo o estudo aí. Ah, porque o cara é muito forte o nome do cara, né, mano? É... Pô, o cara tá fazendo live com o Gustavo Lima, mano. Cê é louco. Pesado, pai. Você viu ele pôr sua foto lá no cross? Eu tô com medo dele, pai. Olha lá, pai. Quem que dá mal não consegue, mano, chegar nesse nível. Eu tô com medo, filho. Eu tô com o pessoal aí. Não gosto de falar não. Pode passar um pouquinho. Não, mas é legal, mano. Você consegue levar a informação pra quem não é do meio. E você traz mais gente, entendeu? Sim. O que eu acho legal? Eu acho legal o cara que tem uma visibilidade, tipo, surreal. Ele treinar, ele posturar comida, ele se alimentar. É isso. Através dele outras pessoas verem. Exato. Vai falar, mano, quem que é o Felipe? O Felipe é fisiculturismo. O que que é fisiculturismo? É isso aqui. E aí você linka mais gente. Perfeito. E quanto mais gente a gente trazer pro nosso meio, todo mundo ganha. É, cara. Você fomenta o mercado. Você viu os comentários no vídeo de Ohio? As pessoas falando, o que que é isso, mano? Por que que eu nunca vi isso antes? Pô, que legal. Aí os caras comentando assim, porra, mano, deixei de torcer pro meu time de futebol hoje pra assistir o Giga. É. Então assim, os caras não tinham olhar pro bagulho, mas eles começam a ver, de outra forma, ver que a gente é ser humano também, que a gente sofre pra caralho pra chegar no bagulho. Sim. E qual é a ideia? Essa questão da gente ter uma visibilidade maior é a situação que a gente vem criando aos poucos, tá ligado? Que eu preciso realmente pegar o meu nome assim como o Toguro disse e criar uma situação onde eu pego ali criança, adolescente e trago uma base pra ele, que aí que é o meu instituto, né? Que eu tô criando o meu instituto, tá tudo já escrito pelo papel. Doutor Sandro tá aqui ao meu lado, pode tá confirmando tudo, a gente já tem tudo descrito, né? O instituto vai rolar. Por quê? Porque é um jeito de eu criar uma situação onde eu agrego oportunidades pras pessoas, que é isso que a gente vem fazendo. Não adianta a gente só vir aqui fazer vídeo, meter o like e tal. E aí essa situação, o Toguro não fez Love Funk, não tá criando? É oportunidade. Então é isso que a gente vem criando aos poucos aí, pra poder elevar o nível do esporte e ajudar as pessoas que realmente querem ali disciplina, foco, determinação, crescimento e assim vai, né? E o esporte muda a vida das pessoas, né? É isso que ele vai fazer. Você vai tirar um moleque ali da rua onde ele poderia estar pro caminho errado, ele conhece esporte, doutrina e abre a mente dele. Exatamente, essa é a ideia, Giga. Eu acho que tipo assim, é pegar a base desde o início, ao invés de um moleque de repente ter uma mente ruim, ele já começa ali a trabalhar aquela questão do esporte, da atividade física no geral, qualidade de vida, crescimento. O que que falta? Oportunidade? Oportunidade nós vamos criar pra te dar, mano. E é isso. Você quer resumir o que? Você quer transformar a musculação no futebol da vida? Cara, a ideia sempre foi fazer musculação que mudou minha vida praticamente aí. Mudou sua, mudou minha também. Mudou todo mundo. É isso que a gente falou agora, é mostrar que realmente o cara que tá assistindo a gente aqui, ele pode, mano, ele pode muito mais, né? Quando eu dei aula numa academia lá que o pessoalzinho fazia um ferrinho lá meia boca assim, e eu falava a situação é assim, assim, assado, todo mundo ria da minha cara, entendeu? Por quê? Porque musculação era só sentar ali, mas não. Então, quando viu fisiologia, anatomia, biomecânica, sinesiologia, todo o estudo que tem por trás daquilo, né? Pra que você consiga chegar aqui, ó, e ficar um ser humano melhor, e aí que você vai ver a transformação da sua vida. Fala bonita, né, pai? Fala bonita. Satisfação ter o... Acho que o Felipe aí é o maior... Mudou o esporte, né? Levou a musculação pra... Você é louco? Antes Felipe e pós Felipe, né? É isso aí, pai. Feliz ele tá com a gente aí. Pô, fico feliz até de saber que os meus próprios amigos aí, companheiros de trabalho, assim como vocês desde o início, estão crescendo cada vez mais. E um dá uma força pro outro, né, mano? Assim como a gente tem vários canais juntos aqui fortalecendo, acho que é a nossa cara mesmo poder sempre fazer mais pelo que a gente quer, né? Acho que o Felipe trouxe foi a valorização do atleta, do fisiculturismo igualmente a dos esportes. Antigamente você via os atletas, eles não viviam do esporte. Eles precisavam trampar em outros lugares, se fuder em outro lugar pra poder comprar comida, dieta. O Felipe mudou a história. O cara falou, não, você pode viver do esporte. Através da sua imagem e tal, você pode ter um salário bom, você pode ter um bom patrocinador e conseguir viver da sua vida realmente fazendo aquilo que você ama, que é só esporte. Esse foi o divisor de água, entendeu? Fico felizão e o meu novo projeto realmente tem tudo a ver com isso que você disse agora, Giga, sabe por quê? Porque às vezes ele não tem realmente aquela condição, né, de de repente estar investindo no corpo, realizando, criando. Então com a minha situação nova, onde eu venho tipo de parceiros e coisas grandes, com o apoio de todos vocês aí, é o que a gente vai formar logo mais. Além do Instituto, um núcleo foda pra que realmente o atleta tenha o devido valor, né? Então a gente vai ter como se fosse o que o Toguro disse agora, não tem a categoria de base do futebol, categoria juvenil, amador e vai indo profissional? Nós vamos realizar exatamente isso. É que o Neymar tem o Instituto Neymar, o Gabriel Medina tem o Instituto Gabriel Medina. Exato! Preciso! É o futebol, é o surf, os caras do topo vão lá e criam uma base pra molecada que gosta do esporte de seguir. Acho que nada mais que Felipe Franco aí, pelo know-how que ele tem, a história dele, porque ele é também pro bodybuilder, né? Fiz o da força de vocês, galera. Que vai ser agora, a gente vai vim com os dois pés no peito e vamos pra cima. Que a gente vai agregar pra todo mundo, certo? Pesado, pai. Já tem nome já? Instituto Fefranco? Cara, acho que tem tudo a ver com o meu símbolo, né? Que é a questão do Superman's physique, que é um símbolo, né, de tipo assim, de força, de gado, de determinação, de realmente ser um super-homem de sangue de verdade, né? Aquele cara que batalhou, criou, sofreu, viveu, mostrou e tá aí batalhando até hoje. Então acho que o Instituto FF aí vai vim com força total. Depois eu tenho a descrição toda aí, galera. Vamos ali conhecer a mansão, pai, como é que tá aí? Bora, aqui é o banheirinho então? Aqui é o banheiro, o vestiário, né? Vai ter o vestiário aí, o espelho pra galera ver o shape e tal. Pô, ficou grande, pai. Então, ó. Pra receber a galera aí, ó. Vocês já tão treinando aqui, já? Não, é os pedreiros pra puxar, tipo, põe o peso e sobe, sei lá o quê. Tipo um pêndulo, né? Entendi, mano. É, os caras de dinheiro, né, mano? Isso aí, mano. Se for ver, vem tudo na engenharia. E os pipa, pai? Soltou um pipa hoje? Olha lá os caras. Taca o réu ali, mano. Venta a linha, tá com a réu? Olha lá, tá com a réu aqui, olha lá. Puta, é o anão, pai. É o anão tirando pipa. Da hora, bora. Tá tudo de boa, pai. Não cai não, né? Não cai não, pai. Só que os quartos, pai, entra aí. Onde? Aqui, ó. Tá aguentando os quartos? Pode entrar, pô. É duas horas, porra. Vamos acordar a galera, foda-se. Tem raio aqui, tio. Não, vai acordar ninguém, não. Será que tem alguém aqui? Tem ninguém, não, pai. Meninas? Pessoal, tá tudo dormindo, não. Tá dormindo, não. Tem ninguém, não. Não tem eu aqui. Tá todo mundo acordado, já. Bora acordar? Acordei, né? Falei que eu acordei, né? Falei que eu tô. O que eu tô aqui no carro do lugar de lá? É, já pedi outro também, ó. Cara, a gente pinou daqui aquele dia, não, né? Não, pinou. A casa dele. Pera aí. Pinou lá. Ali, ali, ó. Caralho, caminhão. Achei que ia levar meu carro lá. Curtiu, pai? O que você achou? Gigante, pai. O que você achou da estrutura, pai? Da hora, pô. É assim. É... Já vê que tá tudo meio que ajeitando as coisas. Você tá construindo aos pouquinhos. Se realizando. E é isso, pai. Bem louco mesmo. É que dá pra dar umas festas, hein, pai? Dá. De vez em quando... Vai ter, vai ter. Vai ter fogos aí, né? Na academia, quando lançar. Fazer um churrascão ali, né? Só churrasco, às vezes, só com a galera da casa. Demorou, pai. Pode chamar aí que... Faz festinha de vez em quando é bom, né? Agora pode, né, pai? Tá estudando? Olha o nosso advogado aí. Tá bom, doutor Sábio? Tudo positivo aí? Hoje eu tô contente, hein? Por quê? Tô com os dois aqui. Você cuida do Felipe também, né? O Felipe tá há quatro anos já, né? Caramba. Quatro anos. Hoje a gente tem algumas coisas, alguns pontos, né? Pra esse funk aí. O que a gente pode, o que a gente não pode. Vamos, tô aqui pra isso. Vamos acertar isso aí. Tem uma galera boa aí, né? Tem uma galera vindo, tem uma galera que a gente tem... Sabe que isso é legal? É cultura, né? Cultura. Você tá dando oportunidade pra molecada, que isso aí vai explodir, cara. Isso aí é uma coisa que dá pra eles a chance de mostrar o trabalho. Isso é demais, cara. Você tá de parabéns isso aí. Conta comigo, né? Sabe disso? Conta comigo. Então vamos ver no que dá, né? Trazer os meninos aí também. A questão dos meninos, né? Da criançada aí, produzindo com a gente. Pode dar ruim, pode não dar. Então vamos ver.